Oh moça, você é amiga daquelas moças, tudo enjoada? Vou lá perguntar pra ela e pra aquele cara Oh cara, você é brota aí daquelas meninas? Oh cara, boa tarde cara, vamos conversar Que isso gente, não pode puxar assunto mais Eles estão levantando a mão e eles vão achar que nós somos reféns meu Não, quer saber do acói? Mói no cacete aí galera Ó moer no cacete aí, bora Cadê a motoca? Vou lá pegar a motoca, continua atrás deles Ah não, o maluco roubou a moto né Você tem arma aí ó? Eu tenho um carro Pega o carro, eu passo em cima, vamos lá, vem cá Pega o carro, eu passo em cima, é boa Pega logo, pega logo Aqui tem um carro, aqui é teu? Pega logo aí Pega o carro aí cara Pera aí Carro pra nós monobre Presta o carro aí O coroa O que é isso cara? 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 Matou coroa O que é isso cara? O maluco é doido cara aí Vixe, que cara doido velho Pera aí, eu não, eu não, eu não Eu não, pera aí Pera aí Tira aí, tira o carro aí Tira o carro aí Tira o carro aí pra nós coroa Ah não, é esse carrapato aqui Carrapato? Pera aí cara, eu vou usar só pra matar um Jaldevor Tá, então vai lá E eu mano? Não me esquece Fica aí então Ué, cadê o cara com a moça? Sumiu Ali ele ó Toma Estacionar aqui Que isso? Falta de respeito Por que você não quer falar comigo hein? A vida cobra viu cara? A vida cobra viu? Aí Bom, o Danhan gemou aí É o Danhan aí É o Danhan aí Vem me buraco, eu vou logo falar tio Fala com o Danhan Que Danhan, 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 Danhan Ele já é bom o cara, o Danhan O cara é doido O cara é doido, o cara aparece, some Pou, o cara que só emprestou o carro, o cara sumiu, mano Não foi de base. É ele lá? O Dunham lá? Não. O cara que prestou o carro sumiu. Ah, tá. O Dunham tá chuchando a faca dos outros caras lá. Ele tá no meio do mato agora, ó. Ele quase matou o Dunham. Ali não dá pra puxar a faca, dá? Não. Olha lá! O Dunham é mulher, cara. O Dunham, cara. O Dunham é doce, cara. Vamos lá ver. Vamos lá. Ih, eu gemar o Dunham. Que isso, gente? Que isso? O Gêmero não fiz nada. Eu não. Prender o Dunham aí. O Dunham já é de boa, cara. O Dunham já é de boa. Pai de família aí. Cole lente. Tira a lente de vaca. Todo dia, cinco e meia da manhã, corta, baiar. De boa! Desalgemou o Dunham. Vou logo falar, tio. Que isso, cara? Que Dunham! Dunham! DUM visiting! Carinha, carinha, carinha! Você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Salta o Dunham! Tá bom, vem cá. Ninguém vai vir comigo, só vai se lascar então. Se eu fizer tudo impregnado aí, tudo egoísta. Carinha, chega aqui. Não é você não, é o outro. Eu? Você. Aham, vem cá. Fala aí, ui. Não, cara, eu não tenho nada a esconder não. Fala aqui. Não tenho nada a esconder não. Tá, eu quero te dar uma coisa. Ahhhh! Sarado! Eita, obrigado. Faz a festa. Uh, valeu, cara. Você é muita gente boa. O cara me deu uma faca, pô. Agora sim. Você deixou os caras roubarem o carro. Ah? Você deixou os caras roubarem o carro. Eu não deixei nada, eu larguei o carro parado aí. Roubou. Ah, você deixou, cara. Ah, vira homem, rapaz. Levanta daí, fresco. Para de frescura, rapaz. Ficou de um carrinho, rapaz. Esse carro aí parece um milho de cocô, rapaz. Nossa Senhora, Manu. Olha lá, olha lá. Caiu, caiu. Eita. Quitou. Ah, o carro tá intacto aí. Não aconteceu nada. Bora então. Bora. Tá intacto o carro? Bora. Nossa. Aô da roça. Você muta no touro, né? Ou o touro muta no seu? Hum. A cara de cadáver, rapaz. Se morreu, vai 25 dias, né? Você é muito feio. Que feio, filho. Feio. Feio. Feio não. Eu tenho o drip da roça. Então você muta... Olha pra mim. Olha pra mim. Então o touro muta no seu. Eu monto em todo mundo. Quer que eu monto no seu? Eu quero. Não, eu não. Olha pra mim. Eu quero é foda. Caroninho, brother. É pra onde, bebê? Hospital. Monta aí, vai. Que eu te levo, querido. Que isso, cara? Para de pinar, cara. Não pode. Não pode por quê, querido? Porque não pode. Ai, peraí. Pulei. Nossa senhora. Olha aí. Me machuquei, cara. Me machuquei. Que isso, amor. Cuidado. Me machuquei. É, que isso. Toma. Vai ficar tão bobeira e perdeu a porta. Eu pulei da moto só para fazer isso, velho. Sacanagem. Vamos aguentar lá. Vamos aguentar lá. Nossa, eu caí, porra. O cara mesmo. Vamos esconder no mato. Vamos esconder no mato. Corridinho, né? Passa a moto para cá, viu, cara? Tá correndo. Não vou sacanear aí, não. Tadinho. Deixa eu dar uma carona para ele. Eu dou. Quer caroninha? Ó, ó. Caroninha. Que isso, cara? Estou oferecendo a caroninha, rapaz. Ih, caiu. Vagabundo! Foi injusto, foi injusto. Eu fui sacana com ele. Pera aí. Eita, cara. Quer vingar, é? O cara tá na sede da vingança, pô. Carona, cara. Eu ia te dar... Aí, ADM aí, ó. Paulinha, deixa eu te dar uma moto. Pera aí. Ô, beleza. Achei que ia tomar banho. Não, não. Pera aí. Ah, esse cara é ADM, cara. Esse cara aí. Esse cara tava lá na praça. Pera aí. Nós somos muitos seus fãs. Sempre quis matar um ADM, cara. Obrigado, viu? Só zoeira, tá? Cara, aqui dá para chutar de cima da moto ou não? Não. Retiraram isso. Ah. Por quê? Só o quadriciclo que dá. Só o quadriciclo que dá. Dá um quadriciclo para eu? Qual é o nome do quadriciclo, Wilson? Ô, valeu, ADM. Não me baniu, cara. Você é muita gente boa. Você é muito é lindo, cara. Ô, obrigado. Mas só dá para chutar perto da próxima, tá? Tá. Valeu, ADM. Valeu. Ô, ADM é gente boa, pô. Eu achei que ele ia banir. Muito vagabundo você, meu querido. Se lascou, se lascou. Tô de moto. Tentou me roubar. Eu vou quebrar você na porrada, viu, bicha? Vem da corrida agora. Vem, ó. Vem. Aí, fraco. Tá muito fraquinha essa motinha. Que que é? Que que é, cara? Aí, sabe nem pinar, ué. Você sabe fazer isso, ó. Sabe fazer isso, ó. Toma. Toma. Vai, bopo. Vai, bopo. Agora eu não muto, mais amor. Vai, bopo. Vai, bopo. Fica me mexendo aí, ó. Fica me mexendo aí, ó. Ih, chutando o ar. Olha o pingaial. O pinguço. Eu vou levar você. Toma. Aí, ó. Fica me mexendo aí. Se vir em mim de novo, eu vou te arrepender. Ó, ó. Eu falei que é... Toma. Aí, ó. Muita demota aí. Sem me mexer, cara. Se vir na minha direção, eu vou meter o pé. Toma. Corre daqui mesmo. Corre daqui. 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 Cara, aqui. Cara, eu bati dentro. Aí, ó. Aí, você tá me caindo. Já tá seguindo aí, pai. Tem? Mecânico, é mecânico. Opa. O que? Não, botei no nosso. Foi no errado, foi no errado. Foi? Foi no errado. Vamos ver. O local de fama é proibido. Foi? Espero que vocês estejam sabendo isso. O que? Aqui é proibido. Proibido, claro que é proibido. Sequestrando um ilegal. Oh cara, tá pego também. Chegou os justiceiros aí, viu? Comunicação cortada ainda. Ah, já desce aí também, é? Desce aí, Manu. Desce aí, desce aí. Desce aí a dois. Desce aí. O que? Vamos embora. Fica os três enfileirados aqui, ó. Os três aqui, ó. Encosta ali, encosta ali, ó. CDM, CDM. Vou matar. Tira o celular. Tô virando bandido. Quem foi aí que mexeu com a mulher do Batoré? Quem é Batoré? Batoré é esse aqui, ó. Levanta a mão aí, Batoré. X? Aí, ó. Esse aqui, ó. Por que vocês vêm procurar esse cara aqui? Porque falaram que ele tava aqui pras roças aqui. Era um tatuado. Achei três tatuados aqui. Dois tatuados e uma tatuada, né? Eu tô na frente da minha namorada aqui. Eu não tenho o que... Querer me mexer com a mulher. Cês é namorado? Cês é namorado? Sim. Sim. Ah, então é esse outro aí, galera. É o outro. É. Tá. É esse aqui, ó. Descobrimos. É. É ele. Aí, mas dispersa aí. Porque senão vai ficar... Puxa a polícia, né, cara? Liberança, hein? É. Tô botando um voto de confiança e não sei, hein? A gente tá parando o povo aleatório, velho. Sacanagem. Bora, bora! Nossa! Que isso, cara? Eu ia dar um tia pro ar. Eu ia dar um tia pro ar. Eu ia dar um tia pro ar. Puxa a arma. Acabou a bala, pô. Acabou a bala, pô. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala, doido. Acabou. Não vem mexer com o bolinho aqui, não, mulher. Eu é brabo mesmo, mulher. Minha armada, tu vai pra cima dela de taco. É o bichão mesmo. Caralho. Você passa a bala aí, vá. Meu irmão, desaljamos aqui logo, cara. Deixa eu terminar o meu serviço, cara. Deixa que ninguém... Cê mexeu com a mulher dela aí. Cê nem quer bataré, mano. Conversa com ela aí, bataré. Olha, bataré mexi com a mulher de... Olha aqui, olha pra mim aqui, parceira. Olha aqui. Fala, mano. Cê passou com um caminhão. Que caminhão, cara? Eu tava com a minha namorada em cima da moto. Aonde? Ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Ó, pode falar. Cê passou numa Kombi, buzinou pra mulher dele. Tá? Buzinou pra mulher dele. Ela falou assim... Mexi com a mulher de ninguém, cara. Cê tava com a Kombi, rapaz. Que Kombi, mano? Tô de caminhonete, mano. O Bataré que é... Vai dar uma sentença. Cheio de sangue aí no lugar. Como é que vai ficar aí, Bataré? Vai deixar embora ou vai querer? Então, mas foi ele que é o vilão aí, entendeu? É isso. Que provocou toda a situação aqui. Por conta dele que teve duas vítimas aí, ó. Então, faz o taco pro Bataré, cara. Eu não fiz porra mesmo que reagiu com a mulher, porra. O quê, Bataré? Mas a culpa foi sua, cara. Culpa minha por causa de quê? Tadinho. Tá dando dó. E você ainda... Você ainda... Você ainda debochou falando assim... Você é um brabão avançando na mulher de taco. É... É claro que ele vai avançar. Debochou, debochou. A mulher tá tirando, é claro. A mulher tá aí, então. A mulher tá aí, então. Como é que vai cair? Então, você debochou. Ele é um brabo, porra. Ele não pode ir pra cima dela. Ó, vou te desordemar. Você vai tomar só uma. Só pra ficar ligeiro, hein. Tomar uma o quê, cara? Dá uma nele aí, ó. Calma, calma. Vem aqui, ó. Aí tá passando ela só, ela só. Tá bom. Olha aí. Tá maluco? Pera aí. Pera aí, pera aí, cara. Tá xingando a gangue do Pipizinho aí. Pipizeiro. Eu vou te soltar aqui, tá? Mas você tem que ter respeito, né? Não pode mexer com as pessoas, cara. Tem que ter respeito. Eu passei de boa, cara. Eu passei de boa, você mexeu com a minha namorada, cara. Eu não mexi com ninguém, cara. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cara, lembre-se disso, hein. O Paulinho que perdoou a sua vida, viu? Se alguém perguntar... Falar que o bonge do... O bonge aí, ó. Tá na área. O bonge Pipizeiro. O Pipizeiro. Chegou o cara aqui, chegou o cara aqui. Chegou o cara aqui. Bora, bora que eu tô sem bala. Vai, sai, sai. Vai, vai logo, cara. Tadinho do outro cara. O outro cara deu dó. Boa tarde. Vamo bora. Vamo bora. Eu fiquei com dó desse último aí, cara. Tem uns que dá dó, né? Dá. Mas a zoeira não pode parar, né? Vamo bora. Cara, a técnica de roubo nossa vai ser a seguinte. Quem tá com bastante vida aí? Oi? Alguém tá com bastante vida? Eu tô com mais ou menos. Eu vou então. Eu vou então. Eu vou cair do carro, tá? E aí os cara vai querer socorrer. Aí vocês vão e roubam o carro e eu já vou pôr a arma na cabeça dele. Beleza? Beleza. Relaxa. Eu vou cair do carro e vocês já descem. E aí ele vai querer socorrer. Mas não chega ele não. Só fala nossa, cara. Tá, tá. Beleza. Ali, ali. Ali, ali. Vou cair. Nossa, que batida fake, velho. Pensei jogador de futebol. Toma. Ih, tá lá. Atropelou. Olha os cara da ruindade. Toma. Ah, que sacana, velho. Vai, já desce aí. Já desce aí. Já desce aí. Sobe. Sobe na caçamba. Bora, já desce. Calma, calma, calma. 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 Sai do carro. Dá uma palada nele aí, para ficar ligado. Dá-lhe essa aí, dá-lhe essa aí, por favor. Cuidado. O cara vai atropelar vocês aí. Vai, entra do carro. Vai, vai, vai. Batore. Ele subiu, ó. Subiu. Vai, vai. Aí, ó. Vai, monta, monta, vai. Monta, quero. Vai, vai. Vai, Batore. Vai, Batore. Vai, Batore. Vai, Batore. Aí, Batore. O cara vai te matar, Batore. Para de rir, cara. Vai, vai, vai. Para de rir, Batore. Vai, vai. Vai, Batore. Vai, Batore. Vai, Batore. Vai, Batore. Que isso, ó, Batore. Sobe no muro, Batore. Sobe no muro. Vai, Batore. Vai, Batore. Sobe no muro. Vai, mecânico. Vai matar na sua cara, cara. Estrava o carro aí. Aí, ó. Estrava o carro aí. Dá um palo nesse do muro lá, ó. Que que é isso, cara? Estrava você me levar junto, daí? Estrava. Ah, é para acabar o freio. Não vai fazer com o Batore, não, tá? Toma. Não vai fazer com o Batore, não, vagabundo. Sai daí, Batore. Não mata o seu jeito, cara. Toma. Calma aí, cara. Sai, Batore. Toma. Que que é isso? Vai embora, vai embora, vai embora. Para, 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 para. Pega, pega. Vai embora, vai embora. Chulipa. Toma. Toma. Boa. Que bagunça, cara. Isso aqui, isso aqui. Pega ali, tira nele, tira nele. Não tem bala, cara. Olha o Meccano. Tem que matar o Meccano. Toma. Mataram a Toreca, já não é busca aí. Vamos embora. Ai. Parou. Não atira não. Vai, vagabundo. Vai. Não dá para tirar. Bora. Bora, bora. Bora. Sai dentro, Batore. Meu Deus. Ele não está não, ele não está não. Está lá. Que que eu sei que está aqui, cara? É o da poxa amarela, poxa amarela. Para o rosto. Ele está aqui, Batore. É o que te atropelei agora, cara. Aqui, ó, Batore. Vai, vai, vai. Ah, o cara vai te atropelar, cara. Deixa eu ver. Aí, ele está vivo. Bora, Batore. Bora, Batore. Nós estamos de carro não agora, cara. Ele está vivo que ele tinha mandado mensagem. Mas, ô, Batore. Você também, para entrar no carro... Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não sabe entrar no carro, cara. Tchau. 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 Tchau.